Música Na noite deste sábado, uma mulher identificada como Brenda chegou aqui na regional de Bacabal aos prantos. Segundo ela, ela teria sido agredida por um rapaz lá no bairro da atriz dela. Veja o momento que ela chegou e o que ela relata sobre a agressão do qual ela foi vítima. Ela veio prestar ocorrência sobre este caso que aconteceu aqui na cidade de Bacabal. Quem foi a pessoa que lhe bateu? Adelto. Adelto? Adelto, né? Ele é o que seu lá? Não. Por que que ele lhe bateu? É porque tem muita menina de lá que trabalha com a dona Francisca e eu vou me bater. Eu vou me pôr, é o que eu me bateu, é o que eu me bateu, é o que eu me bateu. É a dona Francisca na Rua dos Prazeres, é? É. Ah, o seu telão vai lá. Como é o nome da senhora aí? Quem foi que lhe bateu? Quem foi que lhe bateu, quem foi? Pegou a outra... Adelto. Adelto? Adelto. Por que, Brenda? Ele fez isso, Brenda? É porque a garganta e a menina que mora lá, né? Aí a tia falou, Brenda, você vai embora. Ela sempre levou com a minha cara. Aí eu peguei e voltei, disse, não, vou ficar sentada, tomar minha cerveja. Aí ele pegou a vergonha e me bateu. É, eu acabo de ver com a senhora. Você mora na atriz dela mesmo, né, Brenda? Eu não sei daqui não, eu sei, é o Gilberto de Campos. Gilberto de Campos. Ele é o que seu? Não, o que é seu? Ele é o que seu? Nada. Nadinha. Por que que ele lhe bateu? Por que que ele lhe bateu? Não, eu tava sozinha. Por que que ele lhe bateu? É porque eu tava teimando com a menina que morava lá, né, no bar. Ah, na drofacinha. É. Aí eles falaram, vai embora, vai. Aí eu já saí, quando ele chegou, me pegou por trás e me bateu. Você tinha alguma coisa com essa menina lá? Não, é cliente dela. O que é seu nome, tia? É Brenda. É Brenda, né? Santo Silva. Aí que veio denunciar esse rapaz aí, não foi, Brenda? Foi, sim. Tá doendo muito, meu, Brenda. Adeus. Tá lá no bairro, fecharam o depósito, mas ele tá lá dentro. Tem costume de bater em pessoas lá? Acho que sim, né? Você conhece. Aí, brigado aí, viu, Brenda? Obrigado. Você tá de onde, Brenda? De Campos. De Campos. Você tá bebendo pra delegacia regional? Sim, eu tava bebendo só muito cervejão. Ela era agredida. Olha só, valeu, Brenda. É importante. A Brenda tá aí, segundo ela, ela foi agredida por um rapaz. O bairro da 13 dela veio aqui pra regional de Bacabal e agora ela vai prestar ocorrência sobre essa agressão do qual ela foi vítima. Você vê aí os hematomas aí, segundo ela, foi agredida por um rapaz lá, estaria com um cabo de vassoura e a agrediu. Ela chegou de pé, ele me bateu por trás, ele ia saindo. Já que ele ia saindo, ia me embora. De nada, ele chegou, ele agrediu, você não fez nada. De repente, ele chegou, ele agrediu, sem nenhum motivo. Não briguei, não me agarrei com ninguém. Você tem o que daqui pra frente? Você veio na delegacia fazer o BO? Foi. Ficou lá, Brenda, ainda no local? Ficou. Olha, você vê os hematomas aí, da agressão que a Brenda sofreu, isso lá no bairro da 13 dela. Ela veio aqui agora, uma delegacia regional, prestar ocorrência sobre este caso, que se não ela foi agredida sem ver, sem pra crer. E tá aí, agora aqui na regional pra registrar a ocorrência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti